Mudou muito. Tem hora que a gente chora. Se fosse a justiça que estava aqui, você chorava. Suape. Suape tão calmo, tão bom. Uma coisa dessa. Muito triste. Muito triste mesmo. Ontem mesmo a minha prima e meu irmão foi pra feira do Cabo. Ficou lá parado, temer os texos. E teve que voltar com os texos. Aí pra isso tem que pagar. Tem que pagar pescador, tem que pagar os peixes que compra por fora. Tem muitos peixes que não dá aqui nessa praia. A gente compra fora. Aí tudo isso tem que arrumar o dinheiro pra pagar, né? Tem que pagar pra pagar. Se tem dinheiro, não paga. Agora, gente, nem na semana passada a gente consegue vender. Meus maridos. O povo diz que tá poluindo, que não sei o que. Ele ainda não sabe que tá poluindo. Tem que ter ajuda, né? Tem muita. Não é eu só que vive nisso. É muita gente que vende. Mas, de um passo a outro passo, tem que ter muita ajuda do governo mesmo. A primeira coisa que eu pediria pra governo federal, o governo estadual, é que seja mais sensível nas causas ambientais e que eles entendam que o mar, a floresta, se acabar de existir, eles também acabam de existir, né? Não vai ter geração para os filhos dele, para os nossos filhos, para os nossos netos. O mar, ele produz 80% de oxigênio jogado na atmosfera, as florestas, que eles entendam isso, que não é preciso ter um diploma, um certificado para entender que, sem o meio ambiente, nós vamos morrer doente e não vai ter geração futura. Eu acho que é isso. Tenha mais cuidado com a natureza. É tão lindo, né, que o mundo que eles faz. O mar, só ele olhar pro mar. Vê a coisa mais linda do mundo. Vê? Ali, ó. O verde. Eu acho que é isso. Tenha mais cuidado. Principalmente esses povos, né, de navio, de... E a mãe da natureza. Já merece.